Pessoal, ontem eu fiz pra vocês o vídeo aqui referente ao 13º do Bolsa Família. Um estado já confirmou que vai pagar, mas depois de muita luta, né? Em sessão no plenário desse estado e tudo mais, conseguiram aí essa benfeitoria para conseguir o auxílio, o 13º para esse estado. Pessoal, no momento não tem mais nenhum estado falando sobre isso. Pode ser que outros estados, vendo que esse estado vai pagar o 13º, comece a pagar também através de uma votação na Câmara Estadual ou algo do tipo. Mas no momento, só o estado do Pernambuco que vai pagar o 13º salário no próximo mês de junho. Vai pagar aí de acordo com o NIS, de cada beneficiário, de acordo com o calendário do mês de junho, vai ser feito o pagamento também do 13º. Mas só para quem é do estado de Pernambuco. Os demais estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, região norte, região nordeste, não tem nada, tá certo? De 13º do Bolsa Família. Certo, pessoal? Se vier outros estados, eu vou trazer aqui para vocês, mas por enquanto só quem está naquela região. E também não foi nem dito qual será o valor que vai ser pago, só falou que vai ser pago lá no estado de Pernambuco em junho. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que tem R$400,00 e R$200,00 do benefício adicional que complementa os R$600,00, tá certo? Tem também o benefício de primeira infância. Será que vai ser pago todos esses benefícios? E aí vai dar mais um pagamento de 13º? Ou só uma parte que é referente ao Bolsa Família? Então não sabemos o valor, só sabemos que será pago, tá certo? No estado de Pernambuco, de acordo com o NIS no calendário de junho do Bolsa Família, tá certo? Mais novidades sobre isso eu venho trazer para vocês, mas por enquanto só no estado do Pernambuco.